Senhor, em nome de Jesus, entramos na Tua presença nesse exato momento para Te adorar, para Te louvar, para glorificar e exaltar o Seu santo nome, para dizer que somos Tua ovelha, meu Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor, meu Pai, nos cuida em cada detalhe, em cada momento. E o Senhor, meu Pai, é o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso pastor, que tem cuidado da nossa vida e ainda que estão passando por momentos difíceis, momentos de atribulações, momentos que os lobos tentam nos atacar, o Senhor está sempre nos olhando, nos protegendo, nos guardando debaixo das Tuas asas. O Senhor tem, meu Pai, nos enviado alimento, o Senhor, meu Pai, tem lavado as nossas feridas, tratado nossos corações, o Senhor, meu Pai, tem nos dado o alimento de cada dia e abrindo, e o Senhor tem abrindo, meu Pai, o Senhor tem abençoado a nossa vida e as portas têm se aberto sobre a nossa vida, os caminhos estão se abrindo, porque o Senhor é Deus poderoso, agindo o Senhor ninguém pode impedir. E como o Números 23, 23 fala que sobre Judá não vale no encantamento, quando Judá estava debaixo da Tua proteção, estava na obediência, o Senhor guardava, o Senhor protegia, o Senhor livrava, o Senhor defendia, o Senhor guerreava e protegia e dava livramento para o Teu povo. E é assim na nossa vida, Senhor. O Senhor não nos força nada, mas quando o Senhor, meu Pai, bate na nossa porta, nos nossos corações e deixamos o Senhor entrar e deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, o Senhor nos leva para o caminho, meu Pai, da verdadeira felicidade. O inimigo, o Senhor, ele nos ilude, mas no final ele destrói a vida e ele quer nos levar para o inferno, mas o Senhor não, meu Pai. O Senhor só nos coloca no deserto para tirar tudo que o inimigo semeou na nossa vida. Por isso, como eu sempre falo, o Senhor, um pastor, um tratador, ele cuida daquele animal, ele cuida da ovelha, ele cuida ali no zoológico para tirar todos os traumas, para voltar a confiar no homem, confiar nas pessoas. E às vezes, Senhor, essa pessoa está assim. Ela já não confia mais em homem, ela não confia mais em ninguém. Essa pessoa, ela já não acredita mais nas palavras, não acredita mais no amor, não acredita mais, Senhor, no que prometem, que prometeram, porque já foram machucadas, machucadas demais. Mas quando elas aceitaram o Senhor, quando elas entraram nesse caminho que é só o Jesus, elas entraram no processo do tratamento, e do tratamento não é Deus cartigando, é Deus amansando, é Deus acalmando, é Deus trazendo a cura de toda a depressão, de todo o trauma, de todo o passado, de toda a palavra que foi lançada pelos pais, às vezes, falando que não seria nada, que não seria ninguém, que seria alguém da vida, e que nunca teria futuro, Senhor. E isso, realmente, a palavra, a boca tem poder. E os pais têm poder ainda muito mais, porque eles são sacerdotes do seu lar, pastores dos seus filhos, e o que eles profetizar serão na vida deles. E quantos meus pais estão sofrendo por causa das maldições que os pais plantaram na vida dos seus filhos, e forem gerações e gerações, então o Senhor está tratando, cuidando, protegendo, está mostrando, Senhor, o verdadeiro caminho da felicidade, que é a Tua palavra, é buscar o Senhor, é depender do Senhor, e ainda amor, é esperança, Senhor. Ah, Senhor, meu pai, José, quando, depois que passou tudo aquilo, teve um encontro com seus irmãos, seus irmãos com medo de morrer, ele falou, não, fique em paz. Isso tudo foi no controle do Senhor, tudo estava no propósito do Senhor. Então, amare-se que vem para o nosso bem, Senhor. Amare-se que vem para a gente aprender a depender mais do Senhor. Quando o Senhor falou para Moisés, Moisés, eu vou amolecer e endurecer o coração de Faraó, para soltar vocês e mostrar o meu poder no Egito, e assim o Senhor faz, meu pai. O Senhor, meu pai, na hora certa, vai mudar a vida dessa pessoa. Na hora certa, ele vai e ela vai brilhar e ser um grande exemplo, um testemunho. Pessoas vão querer seguir, pessoas vão querer se espelhar, Senhor, porque o Senhor está tratando, o Senhor está preparando essa pessoa para algo grande. Às vezes, ela não entende, ele não entende hoje, mas amanhã vai entender que todo testemunho que ele tem, que ela tem, será para resgatar vidas, para levantar outras pessoas, porque o líder é para isso, o líder é para encorajar, para levantar, para levantar na liderança um exército para o caminho de saquear no inferno, almas que estão perdidas, por isso que o Senhor escolheu essa pessoa, por isso que ele e ela é ungido para uma grande obra, e ela já não acredita, e ele não acredita mais que um dia vai ser usado. Mas o Senhor chamou, é por isso que o Senhor tem guardado, protegido, escondido, como Elias, porque no momento certo, o Senhor vai levantar essa pessoa com ousadia, com autoridade. No momento certo, a cura vai chegar. No momento certo, o Senhor, que é o pastor, vai restaurar essa casa, vai restaurar esse lar. No momento certo, as portas vão se abrir. No momento certo, essa pessoa vai pregar com unção, com ousadia e com autoridade. No momento certo, essa pessoa vai ganhar almas, vai fazer discípulo. No momento certo, esse chamado vai acontecer, vai ser pastor, missionário, missionária. No momento certo, essa pessoa vai saquear o inferno, vai ganhar almas, vai orar, e pessoas vão se levantar, vão ser curadas, vão ser transformadas. Mas que eles venham agora, Senhor, ser tocado pelo Senhor, e aguentar o processo, e aguentar, Senhor, o tratamento, meu Pai, na caminhada para o Senhor forjar esse vaso, meu Pai, pelo oleiro que é o Senhor, para ser forjado pelo fogo, para brilhar, para, Senhor, brilhar no meio dessa sociedade, no meio do mundo. Senhor, meu Pai, tira, meu Pai, da nossa vida, dessa pessoa. Tira aqui todo o carrapicho, tira todo o orgulho, tira toda a vaidade, tira toda a soberba. Tira, meu Pai, todo o pessimismo, toda a tristeza, toda a mágoa. Toda, meu Pai, a mágoa, às vezes, de si mesmo, a mágoa de outra pessoa, de um entrequerido. Mas que, na caminhada, Senhor, o Senhor venha curar as feridas. Que, na caminhada, o Senhor venha tirar os carrapichos. Na caminhada, venha lavar as vestes. Na caminhada, Senhor, o Senhor venha, meu Pai, levantar esse guerreiro, essa guerreira, esse soldado para ser um discípulo, um instrumento, um líder, um ganhador de alma, e um representante de Ti aqui na terra, para ganhar alma, saquear o inferno e ser um instrumento nas Tuas mãos. E ser um orgulho para o Senhor. Senhor, meu Pai, por isso que o inimigo investe tanto, porque o inimigo já sabe, Senhor, os Teus planos para essa pessoa. O inimigo já sabe que Tu vai usar, vai levantar e vai dar prejuízo no inferno. E é por isso, Senhor, que o inimigo investe pesado. Mas, Senhor, assim como foi na vida de Jó, toca tudo menos na vida. Essa pessoa está viva ainda, está de pé, Senhor. Ainda, meu Pai, meio baleado. Ainda, meu Pai, chorando. Ainda desesperado. Mas o Senhor está no controle, meu Pai. E o Senhor vai enviar o maná na rocha. O Senhor vai enviar o maná no deserto. O Senhor vai enviar, meu Pai, o maná de onde menos essa pessoa vai se esperar. Mas o Senhor, meu Pai, vai continuar dando livramento para onde o Senhor quer que essa pessoa chegue. Senhor, meu Pai, toque e enche do Teu Espírito Santo. E traga a calmaria, a paz e a Tua direção, a Tua alegria, a Tua fé. E, em nome de Jesus, seja a Tua vontade, não a dessa pessoa, mas que venha concluir o chamado, o propósito. E que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor. O milagre urgente, em nome de Jesus. Creia. Tudo está no controle do Senhor. A última palavra do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, na sua vida, em nome de Jesus. Lembra, se não é inscrito ainda, se inscreve. Dá o like e compartilha com quem precisa de uma palavra e de uma oração, em nome de Jesus.